Diarista auxiliar de cozinha, oferece-se para trabalhar. Vamos ver aqui. Quero ligar. Hoje eu não tô com paciência com empregada, hein? Sabe aqueles dias que você acorda e você se conta tudo na empregada? Não é hoje. Tá chamando... Foz do Iguaçu. Alô? Delegado, Paulo. Por favor, Deuva. Deuva. Eu não tô. Olha, eu tenho uma denúncia muito grave em relação à sua residência aí, viu? Quem tá falando? Eu quero falar com Deuva. A Deuva não tá. O que você é da Deuva? O que você é da Deuva? Sobrinha. Sobrinha. Quem fala? Eu tenho uma ordem de prisão. Meu nome é Paulo, sou o doutor Paulo, delegado aqui da 36ª Delegacia de Polícia, tá? Tá. Eu tenho uma denúncia grave em relação aí à sua casa. Eu quero falar com o maior responsável, por favor. Eu adoro um pouquinho. Com o que eu falo? Com o que eu falo? Artigo 127 do Código Penal, eu dou voz de prisão pra Deuva. Quem é a Deuva? Eu quero falar com a Deuva. Eu tenho uma voz de prisão pra Deuva. Com o que eu tô falando? É Delegado Paulo, sou da 36ª Delegacia de Polícia. Ah, pode mentir? Não tô mentindo, não. Você pode retornar a sua ligação pra cá. Que nome é que é? Anota aí, por favor. Pode falar. 3564 Qual? 0171 Eu vou desligar, você retorna a ligação, por favor. Calma não, calma por quê? Vamos começar a prender todo mundo aqui nesse caráculo. Escrivã, dá um jeito aí. Alô? Pode falar o número, eu vou anotar. 3561 Qual o momento? 3561 0100 0100 0100 Você pode desligar e ligar em seguida pra você ver que isso não é brincadeira, tá? Tá, e só repete um pouquinho o número. 3561 0100 0100 Eu vou ligar a cobrar, tá bom? Não tem problema. Tá, tá. Aqui não quer cobrar. 0100 0100 0100 0100 0100 Delegacia de polícia, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso ajudar em quê? Não, aqui tem um rapaz, um pai de Paulo, que me veio aqui falando que ia mandar de prisão pra senhora deusa. Ah, é o delegado Paulo. Só um momentinho, por gentileza. Tá. Alô? Oi. É, agora você viu que você viu que não é brincadeira, né? É, eu tenho uma denúncia da deuva, da deusa, não sei, a respeito da sua residência, e que que você é da deusa? Eu sou a irmã. Eu sou a irmã. Você é a irmã. Você é a irmã dela. Onde que ela está agora? Ela está na casa de uma tia minha, de uma prima da minha mãe. Muito bem. Ela trabalha de empregada, não é isso? Isso. Então, tem uma denúncia grave a respeito do último emprego dela, em relação a roubo. Roubo de quê? A roubo de objetos, a furto de objetos, da patroa, joias, roupas, etc. E essa mulher que ela trabalhou, ela é da Secretaria Municipal de Saúde, ela trabalhava sem ninguém saber pra Secretaria de Saúde. E tem essa denúncia gravíssima em relação a ela, eu tô com uma ordem de prisão pra ela, viu? Tá, mas escuta um pouquinho, quando que aconteceu isso? Tá fazendo um tempo já, tá fazendo, deixa eu ver aqui no relatório. Tá fazendo seis meses isso, essa denúncia, ela tava sendo investigada, até comprovar realmente o furto da Dona Deusa. Não, mas eu ali tinha, porque faz muito tempo já que a minha irmã trabalha, o último serviço que a minha irmã trabalhou foi em Cascavel, no restaurante. Certo, eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho essa denúncia aqui, eu não interesso o que vocês vão alegar. Ela tem uma ordem de prisão, de um mês a três anos vai ter o julgamento, de acordo com a defesa que ela arrumar. Você pode pedir pra ela arrumar um bom advogado, porque é o seguinte, geralmente casos como esse, a prisão fica por dois anos e meio. Em regime fechado, sem direito a visitas. Veja bem, a gente presta um serviço pra comunidade, a segurança pública, tudo, mas aqui nós não admitimos, aqui em Foz do Iguaçu, o roubo. O roubo e o furto. O denunciante é o advogado, o doutor Norberto Vilela. Norberto Vilela é o advogado da patroa dela. Ela vai ser chamada, ela vai ser primeiro presa, dentro da cela ela tem o direito de um advogado do estado, ou ela procura um advogado, de repente, vocês têm advogado na família? Hã? Vocês têm advogado na família? Têm. Então você já entra em contato com o advogado da família, e já pede pra ele ficar aí, já se interar em relação ao processo, quer anotar o processo, por favor? Não, não precisa anotar. Não precisa anotar o processo? Não, não. Tá, eu tô mandando então o camburão aí, que horas que ela chega, por favor? Ai, a minha tia mora aqui na rua de cima, você pode me mandar vir aqui. Já pode mandar o camburão ir aí? Pode. Ok, então o camburão tá indo aí, ela vai tá aí agora, né? Vai. Não vai tá? Vai, eu vou chamar ela. Hã? Eu vou chamar ela. Você vai chamar ela agora? Olha, na verdade é o seguinte, se eu perceber alguma combinação em relação à fuga, esse tipo de coisa, a coisa vai agravar pra você também, hein? Não, não tem problema, pode mandar vir. Você quem que é você? Eu tenho a filha, minha irmã dela, irmã mais nova. Você é irmã dela mais nova, quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos, em nome do artigo 357 de criação aí, de tentativa de fuga em relação à dona Deuva, você também está presa, você tem direito a um advogado, você tem direito a ficar quieta. Tudo que você falar pode ser usada contra você, viu? Tudo bem. Você está presa agora, está chegando uma delegacia, uma viatura aí agora na sua residência, e essa viatura... Fala pra mim, irmã da minha residência, eu vou deixar o mesmo número. Não entendi. Fala pra mim, irmã da minha residência, eu quero ver se a gente é. Olha, o número da sua... você está brincando comigo, é isso? Não, eu estou brincando. Você está brincando comigo, é isso? Não, eu estou brincando com você. Você está sendo acusada de roubo, você está sabendo de alguma joia, alguma pedra de diamante que ela adquiriu aí? Não, ninguém, aqui em casa não apareceu com nada disso. Não apareceu? Aqui na minha casa não, só que estão acusando ela de uma coisa que ela fez e levou para outro lugar, porque aqui na minha casa não apareceu nada disso, nós temos provas que na minha casa todo mundo trabalha, nós estamos em uma família honesta e uma pessoa humilde. Certo, você tem até algum homem aí na casa? Quem tem meu pai e meu irmão? Posso falar uma coisa pra você? Pode. A prisão realmente, na verdade, é a prisão de ventre, tem que tomar um laxante já, pois senão você não vai conseguir usar o banheiro. Ai que prisão de ventre, é prisão de ventre, boba. Aqui quem está falando é o Paulo Gozador. Não, fala pra mim, moço, o nome de você mora. Não, não, aqui quem está falando é o Paulo Gozador, bobear eu gozo, eu gozo de todo mundo, entendeu? Oi? Meu nome é Paulo Gozador. Não, mas fala, moço, pra mim, onde você mora. Eu não fiquei nervosa, porque eu sabia que você estava fazendo um troço. Aqui é a minha casa, ninguém na nossa casa precisa disso. Precisa o quê? De roubar, tá? Precisa sim, você roubou. Roubou o quê? Você roubou o meu coração e jogou fora a dor aqui. Fala pra mim o que você está falando. Hã? Fala pra mim o que você está falando. De onde eu estou falando? Onde eu estou? Eu estou aqui na D. Pedro, número 313. Você é viado? Sou. Você é viado? Ah, dá pra perceber pela tua avó. Ah, mas geralmente as pessoas percebem mesmo. Hã? Ah, geralmente as pessoas percebem mesmo. Ah, você é viado. Eu sou. Você deve gostar de uma rola bem grande pra botar num palco desse vídeo. Ai, querida, que Deus te ouça, viu? Que Deus te ouça. Eu estou precisando disso já faz duas semanas. Então vai lá na Constituição, vai na zona atrás do Claudio, vai na Constituição, vou pilar que você vai encontrar uma bem grambona que vai rolar, vai sair lá na tua boca, que é tão grande com você. Ai, que gostoso, meu Deus do céu. Ah, seu palhaço. Não me deixa com essa vontade louca. Deixa eu ligar pra uma empregada, não. Deixa eu ligar pra uma diarista. Deixa eu ligar pra uma diarista aqui no Chupim. Essa é a metropolitana. Esse é o Chupim. Até as dez da noite. Você é mais filha. Delva. Alô. Alô, quem é? A Delva. Você que quer ser faxineira? Isso. Por quê, hein? Oi? Por quê? Quem tá falando? É, Paulo, eu tô precisando de uma aeromoça. Eu vi o seu anúncio, eu tô com uma dificuldade de achar a aeromoça. Aí eu vi o seu anúncio e eu resolvi ligar. Você que colocou o anúncio de diarista, né? Foi. Você não gostaria de ser aeromoça? Uhum. Mas, qual a diferença de diarista pra aeromoça? Diarista limpa o que tá embaixo. A aeromoça limpa o que tá em cima. Aham. Limpar o que, por exemplo? Você vai limpar os assentos do avião. Você vai limpar o chão do avião. Escuta. Mas você tá falando sério ou você tá jogando com a minha cara? Não, não tô falando, não tô brincando, não. Nem tenho tempo pra brincar, senhora. Uhum. Eu tenho que... Não, porque tem um rapaz de duas coisas. Um dia que você ia ligar pra mim, é... Mas eu nem, por favor, ele ia levar fora. Só que... Olha, seu telefone é muito ruim. Uhum. Eu vou resumir, então. Uhum. Eu preciso só saber como você é fisicamente, porque você vai trabalhar num avião. Ah. Sabe aquelas... Sabe aquelas moças do avião? Uhum. Salário é de dois mil e seiscentos. Eu preciso urgente. Você topa ou não? Topo. Muito bem. Como que você é fisicamente? Ah, então você... Ah, eu sou morena, alta, quase cinquenta filhos. Mentira! Eu sou morena, alta, quase cinquenta filhos. Tenho um metro e cinquenta e oito. Quem falou mentira aí? É uma louca que está aqui. Por quê? Olha, eu ia contratar... Eu não estou pra brincadeira. Você me desculpa. Não, eu também não estou falando... O salário... O salário é de... O salário é de dois mil e seiscentos reais. Eu estou vendo que quem está brincando comigo é você, porque aí na sua casa gritaram mentira. E eu não tenho tempo pra brincadeira. Eu vou procurar outra pessoa. Não, mas escuta. Não, você falou interesse. Você acha que ia colocar meu amigo no jornal pra levar a coisa à brincadeira? Lógico que não. Você fala o negócio certo. É sério. Eu vou ficar brincando com a minha cara. Alô? 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 Dois mil e seiscentos reais Voou, 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 um sonho distante foi para o brejo dois mil e seiscentos reais. Dois mil e seiscentos reais Vou procurar outra pessoa Voou, 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 voou